Música Música Chorame Me O calão, meu carão O calão, é, tô com o trovão Só quero dizer A paz Vamos que vamos Alonaldinho Vem se eu vou me tirar 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 Eu tenho um amor de amor, eu tenho um amor de amor Eu tenho uma vida que você queria, eu tenho certeza que você nunca Amor pra me buscar, pra namorar, pra namorar Amor pra me buscar, pra namorar, pra namorar Amor pra me buscar Eu quero ver o bloco no caixão saindo do chão assim, ó Víncia, sua saia, 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 sua saia. Beija, beija, vou doa, vinha só pra me ver O que é que você é minha? 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 Abre a corte, a boca no caixão Fica pra mim, eu vou filmar Fica pra mim, fica pra mim